J.S. Mundo Pega Se eu pudesse uma parte da vida Eu ia pra o cabaré Com um copo cheio de bebida Odiado de mulher Não ia voltar pra casa Nem pra tomar um café De manhã cedo vou sair pra trabalhar Nem pra casa vou voltar Vou parar no botiquim Até porque não posso voltar mais cedo Eu juro que eu tenho medo A mulher bate em mim Não quero vida melhor Termino vivendo só Pois não gosto de apanhar Não adianta ser bonzinho Trato ela com carinho Ela ainda quer me espantar Se eu pudesse uma parte da vida Eu ia pra o cabaré Com um copo cheio de bebida Odiado de mulher Odiado de mulher Não ia voltar pra casa Nem pra tomar um café Nem pra tomar um café Com carinho Ela ainda quer me espantar Não quero vida melhor Termino vivendo só Pois não gosto de apanhar Não adianta ser bonzinho Trato ela com carinho Ela ainda quer me espantar Não adianta ser bonzinho Não adianta ser bonzinho Eu não adianta ser bonzinho Parece no brega Olha só que noite linda Não tem nem nuvem no céu Parece aquela noite da nossa lua de mel Mas o tempo foi passando A gente se consumindo As brigas foram aumentando O amor diminuindo Agora A vida pra nós dois está um tédio Não adianta procurar remédio Vamos ter que separar Agora A vida pra nós dois está um tédio Não adianta procurar remédio Vamos ter que separar Já que não temos nada Nada tem a dividir Você volta pra casa Vou ficando por aqui Já que não temos nada Nada tem a dividir Você volta pra casa Vou ficando por aqui Portal do Arrocha Olha só que noite linda Não tem nem nuvem no céu Parece aquela noite da nossa lua de mel Mas o tempo foi passando A gente se consumindo As brigas foram aumentando O amor diminuindo Agora A vida pra nós dois está um tédio Não adianta procurar remédio Vamos ter que separar Agora Agora A vida pra nós dois está um tédio Não adianta procurar remédio Vamos ter que separar Já que não temos nada Nada tem a dividir Você volta pra casa Vou ficando por aqui Já que não temos nada Nada tem a dividir Você volta pra casa Vou ficando por aqui Já que não temos nada Nada tem a dividir Você volta pra casa Vou ficando por aqui Já que não temos nada Nada tem a dividir Você volta pra casa Vou ficando por aqui Portal do Arrochete Portal do Arrochete Você fica cobrando que eu não te procuro Você não se esconde nem atrás do muro Como eu vou te procurar? Toda vez que eu te procuro Você tá doente Dor de cabeça Sempre dor de dente Como eu vou te procurar? Fica ligando pra mim Dizendo que tá afim Querendo me namorar Você disse que me ama Quero ver você na cama O resultado te dá Você disse que me ama Quero ver você na cama Quero ver você na cama O resultado te dá Você fica cobrando que eu não te procuro Você não se esconde nem atrás do muro Como eu vou te procurar? Toda vez que eu te procuro Você tá doente Dor de cabeça Sempre dor de dente Como eu vou te procurar? Fica ligando pra mim Dizendo que tá afim Querendo me namorar Você disse que me ama Quero ver você na cama O resultado te dá E quando eu vou te procurar? E quando eu cujo você me procurar? E quando eu corro você corre atrás? E quando eu corro você corre atrás? E quando eu pego você diz me solta O meu carinho você não quer mais Você disse que me ama Você disse que me ama Você disse que me ama Quero ver você na cama Quero ver você na cama O resultado te dá E quando eu cujo você me procurar? E quando eu corro você me procurar? E quando eu pego você diz me solta? O meu carinho você não quer mais Você disse que me ama Quero ver você na cama O resultado te dá Você disse que me ama Quero ver você na cama O resultado te dá Alô, alô, Flávio, soluções gráficas O moral de Aracaju A rosa que me dá carinho é rosa, meu bem Rosa que me dá amor e me faz tanto bem Rosa me cobre na cama e me dá tantos beijos Me mata o desejo, é rosa que eu quero, é rosa que eu beijo Oh rosa, oh rosa Rosa é minha paixão, meu coração que não vive sem rosa Rosa é quem me dá banho embaixo do chuveiro Rosa me enxuga com amor e me dá o travesseiro Rosa me põe pra dormir e me dá teu calor Rosa me faz tão feliz, é rosa que eu gosto Oh rosa, oh rosa é minha paixão, meu coração que não vive sem rosa A rosa que me dá carinho é rosa, meu bem Rosa que me dá amor e me faz tanto bem Rosa me cobre na cama e me dá tantos beijos Me mata o desejo, é rosa que eu quero, é rosa que eu beijo Oh rosa, oh rosa É minha paixão, meu coração que não vive sem rosa Rosa é minha paixão, meu coração que não vive sem rosa Rosa é quem me dá banho embaixo do chuveiro Rosa me enxuga com amor e me dá o travesseiro Rosa me põe pra dormir e me dá teu calor Rosa me faz tão feliz, é rosa que eu gosto Oh rosa, oh rosa é minha paixão, meu coração que não vive sem rosa Oh rosa, oh rosa é minha paixão, meu coração que não vive sem rosa Oh rosa, oh rosa é minha paixão, meu coração que não vive sem rosa Oh rosa, oh rosa é minha paixão, meu coração que não vive sem rosa Oh rosa, oh rosa é minha paixão, meu coração que não vive sem rosa Já falei pra você vender o cachorro Se não eu corro e vou dormir no quintal Sei que o bicho é novinho, precisa de carinho O lugar dele não é na cama do casal Esse cachorro já está inconveniente É o pivô da nossa separação Agora você fica dividida Quem é que cabe mais dentro do seu coração? É o cachorro ou eu? É eu ou o cachorro? Resolva essa questão que eu não vou falar de novo É o cachorro ou eu? É eu ou o cachorro? Resolva essa questão que eu não vou falar de novo Na realidade ela é uma cadelinha vacinada e fofinha E é muito carinhosa Ela atende por nominho de faniquita Ela é muito bonita, perfumada e cheirosa Esse cachorro já está inconveniente É o pivô da nossa separação Agora você fica dividida Quem é que cabe mais dentro do seu coração? É o cachorro ou eu? É eu ou o cachorro? Resolva essa questão que eu não vou falar de novo É o cachorro ou eu? É eu ou o cachorro? Resolva essa questão que eu não vou falar de novo Na realidade ela é uma cadelinha vacinada e fofinha E é muito carinhosa Ela atende por nominho de faniquita Ela é muito bonita, perfumada e cheirosa É o cachorro ou eu? É eu ou o cachorro? Resolva essa questão que eu não vou falar de novo É o cachorro ou eu? É eu ou o cachorro? Resolva essa questão que eu não vou falar de novo É o cachorro ou eu? É eu ou o cachorro? Resolva essa questão que eu não vou falar de novo É o cachorro ou eu? É eu ou o cachorro? Resolva essa questão que eu não vou falar de novo Portal do Arrocha Eu não acredito que eu tô nessa sofrência Vou dormir sozinho Sem o seu abraço, sem o seu carinho Vou sair dessa cama, vou dormir no chão Eu não acredito que eu tô nessa sofrência Vou dormir sozinho Sem o seu abraço, sem o seu carinho Vou sair dessa cama, vou dormir no chão Eu escrevi uma carta e mandei lhe entregar Essa carta já dizia pra você voltar Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo, a culpa é toda sua Você me deixou igual ao cão de rua Se me der outra chance, não vou mais brigar Eu estou sofrendo, a culpa é toda sua Você me deixou igual ao cão de rua Se me der outra chance, não vou mais brigar Eu não acredito que eu tô nessa sofrência Vou dormir sozinho Sem o seu abraço, sem o seu carinho Vou sair dessa cama, vou dormir no chão Eu não acredito que eu tô nessa sofrência Vou dormir sozinho Sem o seu abraço, sem o seu carinho Vou sair dessa cama, vou dormir no chão Eu escrevi uma carta e mandei lhe entregar Essa carta já dizia pra você voltar Eu estou sofrendo, a culpa é toda sua Você me deixou igual ao cão de rua Se me der outra chance, não vou mais brigar Eu estou sofrendo, a culpa é toda sua Você me deixou igual ao cão de rua Se me der outra chance, não vou mais brigar Eu estou sofrendo, a culpa é toda sua Você me deixou igual ao cão de rua Se me der outra chance, não vou mais brigar Eu estou sofrendo, a culpa é toda sua Você me deixou igual ao cão de rua Se me der outra chance, não vou mais brigar Eu não acredito que eu tô nessa sofrência Vou dormir sozinho Sem o seu abraço, sem o seu carinho Eu não aguento mais essa solidão 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 Quem tem dois amores tem um Quem tem um amor não tem nada Eu quero dois amores, um para curtir O outro pra assumir as coisas da casa Eu quero viver em uma boa Se um amor briga, eu vou pra outro amor Se o outro amor briga, eu vou pro cabaré Só assim ninguém pega no meu pé Dizem que vida de casado é boa E de solteiro é uma opção Eu posso namorar quem eu quiser Ninguém fica no meu pé e eu não dou satisfação Eu posso namorar quem eu quiser Ninguém fica no meu pé e eu não dou satisfação Quem tem dois amores tem um Quem tem um amor não tem nada Eu quero dois amores, um para curtir O outro pra assumir as coisas da casa Eu quero viver em uma boa Se um amor briga, eu vou pra outro amor Se o outro amor briga, eu vou pro cabaré Só assim ninguém pega no meu pé Dizem que vida de casado é boa E de solteiro é uma opção Eu posso namorar quem eu quiser Ninguém fica no meu pé e eu não dou satisfação Eu posso namorar quem eu quiser Ninguém fica no meu pé e eu não dou satisfação Eu posso namorar quem eu quiser Ninguém fica no meu pé e eu não dou satisfação Eu posso namorar quem eu quiser Ninguém pisa no meu pé e eu não dou satisfação Já estou me tornando um vilão Portal do Arrocha Não sei porque você brigou comigo Me deixando de castigo, três semanas sem amor Só sei que tudo isso era uma farsa Pediu que eu não lhe deixasse e agora me deixou Tô livre e quem interessa a favor deixe o telefone Pois eu sou aquele homem que moro no sexto andar Estou sozinho e a porta está aperta Ao passar na portaria pode se identificar Tenha certeza tudo na vida tem preço Este é meu endereço, quem quiser pode entrar A nossa cama como sempre tá forrada A cerveja tá gelada, a piscina aquecida Não tenha pressa, pode trazer as amigas Eu quero curtir a vida, seja o que Deus quiser Não tenha pressa, pode trazer as amigas Eu quero curtir a vida até a hora do café Não sei porque você brigou comigo Me deixando de castigo, três semanas sem amor Só sei que tudo isso era uma farsa Pediu que eu não lhe deixasse e agora me deixou Tô livre e quem interessa a favor deixe o telefone Pois eu sou aquele homem que moro no sexto andar Estou sozinho e a porta está aperta Ao passar na portaria pode se identificar Tenha certeza tudo na vida tem preço Este é meu endereço, quem quiser pode entrar A nossa cama como sempre tá forrada A cerveja tá gelada, a piscina aquecida Não tenha pressa, pode trazer as amigas Eu quero curtir a vida, seja o que Deus quiser Não tenha pressa, pode trazer as amigas Eu quero curtir a vida até a hora do café Eu quero curtir a vida Estou sentindo o cheiro do seu perfume Sinto ciúmes quando te vejo com alguém Em outros braços você não será feliz Algo me diz que não serei feliz também Sinto ciúmes da roupa que você usa Aquela blusa e aquele short vermelho Quando chega no espelho defeito não encontrar O seu batom deixa minha boca vermelha Tão ansiosa não se cansa de beijar Por onde anda sempre sinta o meu nome Parece que eu sou homem Quem possa lhe completar Agora vem Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo J.S. Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Matar meu desejo Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Matar meu desejo Comigo ficar Agora vem Vem me dar um beijo Matar meu desejo Vem me dar um beijo Eu quero te amar Vem me dar um beijo Já tive mulheres de todas as idades Em todas as cidades por onde passei Já tive loira, já tive morena Fiquei com a ruiva, todas eu amei Tem gente que não gosta, eu não posso criticar Tem gente que não pode e ainda quer se aproximar Eu continuo gostando, não sei quando vou parar Mulheres em minha vida cada vez melhor Eu só não quero é ficar tão só Sou dependente de vocês Mulheres em minha vida cada vez melhor Eu só não quero é ficar tão só Sou dependente de vocês Já tive mulheres de todas as idades Em todas as idades por onde passei Já tive loira, já tive morena Fiquei com a ruiva, todas eu amei Tem gente que não gosta, eu não posso criticar Tem gente que não pode e ainda quer se aproximar Eu continuo gostando, não sei quando vou parar Mulheres em minha vida cada vez melhor Eu só não quero é ficar tão só Sou dependente de vocês Mulheres em minha vida cada vez melhor Eu só não quero é ficar tão só Sou dependente de vocês Mulheres em minha vida cada vez melhor Eu só não quero é ficar tão só Alô, alô, alô Alô, alô, quem é só eu? No telefone é o que eu sei falar Do outro lado, sei que é você Que está querendo me comunicar Ele me ama de verdade E a cidade precisa saber Eu namorei com todas elas E só me casei com você Me liga, me liga, me liga Eu aprendi a falar Me liga, me liga, me liga Eu quero te amar Me liga, me liga, me liga Eu aprendi a falar Me liga, me liga, me liga Me liga, me liga Eu quero te amar Alô, alô, quem é só eu? No telefone é o que eu sei falar Do outro lado, sei que é você Que está querendo me comunicar Ele me ama de verdade E a cidade precisa saber Eu namorei com todas elas E só me casei com você Me liga, me liga, me liga Eu aprendi a falar Me liga, me liga, me liga Eu quero te amar Me liga, me liga, me liga Eu aprendi a falar Me liga, me liga, me liga Eu quero te amar Alô, alô, quem é só eu? No telefone é o que eu sei falar Do outro lado, sei que é você Que está querendo me comunicar Me comunicar Me comunicar Eu foi você Não fui eu Você perdeu o marido Tudo o que você falou Meu bem Meu bem Não tem sentido Diz que eu tenho mulher fora Mas não pôde lhe provar Fez a mala, foi embora Não deixou Não deixou lhe explicar Este seu ciúme louco É que fez tudo acabar Toma cuidado Toma cuidado menina Você não é dona do mundo Todo um projeto de vida Você acabou em um segundo Quem sabe a fila anda Você arranja um marido Que possa lhe compreender E cuide bem de você Dá a vida outro sentido Quem sabe a fila anda Você arranja um marido Que possa lhe compreender E cuide bem de você Dá a vida outro sentido Quem perdeu Quem perdeu foi você Não fui eu Você perdeu o marido Tudo o que você falou Meu bem Não tem sentido Diz que eu tenho mulher fora Mas não pôde lhe provar Fez a mala, foi embora Não deixou lhe explicar Este seu ciúme louco É que fez tudo acabar Toma cuidado menina Você não é dona do mundo Todo um projeto de vida Você acabou em um segundo Toma cuidado menina Você não é dona do mundo Todo um projeto de vida Você acabou em um segundo Quem sabe a fila anda Você arranja um marido Que possa lhe compreender E cuide bem de você Dá a vida outro sentido Quem sabe a fila anda Você arranja um marido Você arranja um marido Que possa lhe compreender E cuide bem de você Dá a vida outro sentido Quem perdeu foi você Não fui eu Música Música Toda vez que eu te vejo Aumenta meu desejo Quero te abraçar Quero beijar Quero beijar o seu corpo Que me deixa louco Esse seu olhar Quero te matar de beijos Esse é o meu desejo Quero te amar Quero me enrolar nos seus cabelos E beijar seu corpo inteiro Quero me deliciar Sei que sou um homem de sorte Quero mostrar os meus notos Pra você se apaixonar Ah, amor Com você quero ficar Ah, amor Com você quero ficar Música Toda vez que eu te vejo Aumenta meu desejo Quero te abraçar Quero beijar o seu corpo Que me deixa louco Esse seu olhar Quero te matar Quero te matar de beijos Esse é o meu desejo Quero te amar Quero me enrolar nos seus cabelos E beijar seu corpo inteiro Quero me deliciar Sei que sou um homem de sorte Quero mostrar os meus notos Pra você se apaixonar Ah, amor Com você quero ficar Ah, amor Com você quero ficar Música 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 Música